E aí, meus queridão? Rainbow Six cutrizão. O mais legalzão. E bonitão. E bonitão de todo cenarião. E pausudão. Ô, alô! O Funk tá aí também, pessoal. O Funk é o... É, tá aqui os melhores jogadores de Rainbow e o Funk, né, mano? O Funk é o Palermo aí, ó. Palermo.ar, que aí, que é o novo clã do Funk. Inclusive, ele vai migrar depois pro COD. É, ele... O Funk tá realizando o sonho dele de sempre, né, mano? Virar pro player de Rainbow Six. Finalmente, ele saiu do armário. E a gente tá torcendo aí que ele consiga. E traga os três pontos pra casa. Apedecer nas ordens do professor, eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar mal. Pelo menos agora tá empregado. Precisamos encontrar a bomba. Com desemprego. Com emprego, pessoal. Mas você can turn back time. Time. Ó, tem até um banheiro aqui agora, mano. Tem um banheirinho, dá pra dar um cagão, show. Nossa, o Opsor está querendo transformar todos os mapas num labirinto mesmo. Sim. A parte de dinheiro lá, achei que ficou maneiro, mas isso aqui... Ah, não! Que isso, olha aí, começou. Já tomou aquele mutão. Ainda bem que o mídia funciona rápido. Moleque, dei duas voltas já pelo jogo e não enchei o bicho também. Tá dinheiro. Tá dinheiro, dinheiro agora. Dinheiro? Aí, ó. Deixaram o kit, mano. Nossa, como eu odeio isso, velho. Um desativador está mais sob sua guarda. Um desativador foi protegido novamente. Vai lá, Ash. Ruxa, Ash. Qual é o teu nome? Do your name. Meu Deus, agora pra onde a gente vai? Ui, a Ash tá ruxando loucamente, meu irmão. Tô atrás dela aqui. Vai, vamos, Blitz. Beleza, Ash. Fez seu papel aí de Ash, né? Nas costas. A Ash é meio que o Yasuo do Rainbow, né, mano? O desativador foi recuperado. Por que o Yasuo do Rainbow? Ou o cara joga muito ou ele é fuma um gol. Eu era fuma um gol. Ah, mano, o cara... Nossa, o cara, caralho. O cara jogou fino, deu uma volta em todo mundo. Eu achei que não tem mais aquele alçapão aqui, mano. Não tem, não tem. O que eu faço? Você tem que ter uma parede quebrada embaixo de você. Meio, fecharam a janela, mano. Fecharam, fecharam. Tá, tá dificílimo. Que isso? Não tem isso rodando. Que isso? Eu tô todo perdido, mano. Tentando me localizar. Ah, aqui é onde era o outro quarto, né? Aí não. É onde era o outro quarto. Ah, é, é, é. Tá certo. Ah, eu tô mais perdido que eu, mano. Aí se você estourar, vai dar numa salinha fechada que vai pro dinheiro. E na sua esquerda pelo quarto, tem também como você chegar no dinheiro. Entendi. Aqui tá igual. O dentro. Tá só na sua direita aí ou na esquerda. Tá no quarto. Tem atrás do colchão, Drill. Atrás do colchão, atrás do colchão. Calma. Você tirou no clone, tá marcado, hein? Tirei no clone e emocionei. Eu do banheiro. Tem dois com o blitz. Então quer dizer que tem um só com você. Oh, e esse quarto aqui ainda é assim, isso aí? É... Não, aí tem uma porta na sua esquerda que você vai pro dinheiro. Agora o dinheiro e o quarto são ligados. Tem um, vai pro blitz lá. Tá com ele? Tá. Não mais, não mais, não mais. Não sei onde ele foi. Tá no dinheiro, tá no dinheiro. Vai, 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 vai. Ruxa, ruxa que você vai ir do outro lado. Correu. Vai, vai. Ai, bota. Nossa, eu tô mais perdido aqui, filho da puta, um dia de anão, mano. Caralho. Eu me senti a primeira vez que eu tava jogando Rainbow agora. Não sei nem mais um jogo. Caralho, mano. Eu fiquei muito bugado porque eu não conhecia mais o mapa que eu joguei durante três anos, velho. Minha cabeça bugou demais, mano. É horrível, né? Quando a gente entra e você fala, ué, o que vai acontecer? Não, a primeira vez que eu tive que atacar a Bar nessa porra desse mapa, que o Bar agora, a Sinuca, né? Assim, nunca liga com dois banheiros, um co... Mano, o quê? Então, aquele cara do quarto ali, eu buguei nele porque eu não sabia se ele podia dar a volta pela direita. Não sei como tá aquele quarto ali. Não, pra direita tá normal ainda. Ele é aquela academia inútil lá. Eu só acho que ele... Mantenha a área e as bombas protegidas. Drizzy? Repondo carregadores! Nossa, esse corredorzinho aqui que eu tô. Depois cola aqui pra você ver essa bosta. Vai ali no final, vai pelo caminho de minhoca ali, ó. Vai olhando pra esquerda pra você ver que lindo que tá. Minhoca? É. Não, minhoca não, minhoca não. Perdão, perdão, perdão. O outro, o outro. O garagem, o garagem. Que isso? É, amigo. Ah, esse aqui é o que eu fiz. Ó, o pessoal aqui é a mão e a mão aqui. Opa, aqui. Opa, aqui. Opa, aqui. Agora tá me vendo. Agora tá me vendo. Agora não tá mais. Drizzy, dá um beijo. Ô, louco. Só um bobo toquinho. Tem cara aqui? Não. Tá quebrando a parede. Não foi tu que abriu essa pão, não? Não. Não foi nada, não. Ah, foi sim. Foi? Quer dizer, não foi, não. Eu que entendi que tinha sido. Aí vai granada! Cara, um buraco novo ali, mano. Tá no CAEB na entrada nova. Passou, passou. Passou, passou. Vem fudendo. Ovo localizado pelos inimigos. Proteja. A Patife brilha. Carinamento, tá. Tem alguém muito pelado aí, Patife, no cantinho. Ah, caralho! Olha a missão. Aliados neutralizados. Ah, que merda. Esse aqui tá naquele cantinho entre ele, mole. Eu tô muito bugado, velho. Tô muito bugado. Eu tô andando nesse mapa, tipo aquele meme de outra volta. Eu olho pro lugar e falo, ué. Não sei se eu vou de banda ou de tocar Hebe, velho. Bom, não sei não. Vou ter que de tocar Hebe. Eu vou te escolher. To the good old days. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Que bom, velho deias. Eu não tinha trap. Dava pra jogar. Ah, isso. O puteiro tá igual? O puteiro tá igual. Mas aí o foda é a saída pro bar, né? Mas olha, o bar mudou. O puteiro é os drones, meu puteiro. Desculpa ser muito bobo. Nossa, olha onde nasce aqui agora, velho. Não tem mais marote? Opa, não tem mais marote. Aí eu vou lá e... Não está mais sob sua guarda. Help. Amei. Levando, derrindo. Ele foi empapirando. Dei um. Amei. Ele voltou, ele vai aparecer de novo. Vou te tocar essa porra, pros querem ter em desespera. Tô hackeando o celular. Peguei. Tem ninguém na garagem não, puteiro. Vai ficar esperando aí, puteiro. Acabou que tem ninguém. Deixa eu tocar mais uma vez o negocito. Ativando a anulação. Nossa, agora tem uma janela aqui em cima. Tinha um cara que me viu. Tinha um cara que me viu. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Tá escada? Não sei, mano. Não era escada, não. Era o caminho pro bombe B ali. Tá aqui na minha esquerda. Tô ouvindo aqui. Ai, quase me levando. Tá aí, tá com o lado você. Ah, não tinha, não pegou. Ah, rotacionou, velho. Caralho, rotacionou muito rápido, mano. Vai morrer. Ó o louco, velho. Equipe aliada morta em combate. Esse maluco é embaçado demais, velho. Trollets! Tô com o lado, maluco. Calma, a gente tem que dar bom. Cuidado pra não tomar maroto. A gente marota, velho. Dá pra não tomar marotando. Ah, os caras do ultimado tudo platina, mano. É? Full try hard. Isso não tá fácil. Full, 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 full. Full try hard. Tá fácil assim pegar pro platina? Oi? Tá fácil assim pegar pro platina? Porra, o tempo inteiro. Não é mal saber partir de pegar 3, 4 diamantes. Que isso? Quero ver você colocando. 5 segundos. Você deve proteger sua bomba de segurança. Por isso eu não as entradas, nem os acusados. De câmera. Aí. Beleza. Entrar aqui na garagem. Me aí é um LED. Tem uma garagem já? Até aqui em cima de mim. O drone me viu. Becoei. Tomou uma graneta na boquete. Caralho, o slide tá na merda. Tá com nada de vida. Ó, já tem aí. Já tem aí dentro. Tá onde? De onde você tá? Ah, você não tá lá. Tá, logo. Já tem dentro do objetivo ali. Dando lá dentro. Na direita. Tá marcado. Ah, morreu interrogando. Não. Tá lá em cima? Não, tá lá em cima marcando o pixel. Não. 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 Tem uma câmera ali na porta, Paty. Eu vejo se ele entrar. Tem. Não preciso olhar pra garagem, não. Não, faz de boa. Ah, você que colocou, né? Coloquei três câmeras. Tá cercando todo o objetivo. Eu acho que eu tô ouvindo ele do teu lado aí, Paty. Inimigos eliminados. Tava aqui, não. A gente dando umas madeirinhas, assim. Gente, apoia. Caralho, que estreifada. Malco ajeitou a mira na estreifada. Só tem os pro plays, né, mano? Só pro play, né? Tô jogando às 6 horas da manhã. Só os vagabundos. Só os caras que vivem demais. Só os vagabundos igual nós, mano. Ah, não sei se vou de... Não vou me debar aqui, perdido. Vamos try hard, dá? Porque eu nunca perdi pra platina na minha vida. Não vou nem comentar. Sub-derrotas. Eu nunca perdi pra platina na ranked, vou perder na platina pra casual, Paty. Pelo amor de Deus, né, mano? Mas platina de casual... Eu tô enferrujado, mas não tô morto, porra. Do platina da ranked. Justamente. Cara, na casualca eu não perco mesmo. O cara, por exemplo, ficou muito equilibradozinha, né? Ah. Ih, quitou. Peidou. Aí peidou. Peidou. Aí o round que definiria a partir do cara peida. Peidou. E ainda bugaçado. Aí pegou todo mundo. Aí troletes. Pelo amor de Deus, né, mano? Aí troletes. Pelo amor de Deus, né, mano? Aí eu devia ter deixado esse discurso pro final, porque os caras ouviram. Quem pegar, pegou. Mas é só pistol, bora. Só que eu não tenho pistol. É um bench e ele tá... Ele reforceu e colocou choque na parede. 10 segundos pra inserção. O importante é jogar sério, mano. Eles vão tomar no caso da gente com cima do cunho. 5 segundos pra inserção. Porque ele não é platina, não. Ah, ele é platina também. Vamos só pra ele. 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 Cara, você lembra quando o bench tinha a COG, velho? Que época maravilhosa também nesse jogo. E Jäger. Rápido pra cate. O Jäger foi a coisa que eu não me serei que já aconteceu. Nossa, eu jogava muito com a COG desses arrombados. Vou cegar o tempest. Vamos roubar. Demotivador não está mais sob sua guarda. Eu dei uma chance pra ele. Partido. Aliado. Se eu matasse, ele também vai fazer bonito, né, mano? Boa, obrigado, Tris. Falou que pistola modificada essa. Ah, então é isso aí. É assim, mano. Os caras peinadas. Nunca perdemos pra platina, né, mano? Nunca perdemos. É isso aí, mano. Não, 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 não. Não, não, não.